Boa tarde família linda, tudo bem com vocês? Espero que sim, hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente agradecer a nosso senhor, obrigado meu Deus por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo e agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos, estou muito feliz com tudo meus amores. Boa tarde gente, tudo bem? Vamos fazer o que Matheus? Vamos fazer torta falsa de caranguejo. Isso mesmo meus amores. E a gente vai precisar de poucos ingredientes, comentem nos comentários, vocês já comeram essa torta de caranguejo falsa? É muito conhecida aqui na nossa região. Então bora lá, a gente vai precisar de meio repolho, cortadinho, um tomate, duas latas de sardinha, uma cebola picada, um pimentão, alho e esta de tomate. Aqui é um azeite de coco que a gente vai colocar também e aqui é um só cocozinho que é leite de coco. Então bora lá para o fogão fazer essa delícia de receita. Então pessoal, eu peguei uma panela como vocês estão vendo, né? E agora aqui eu vou colocar um pouco de azeite dentro dessa panela aí. Azeite de coco, tá? E aqui a gente vai colocar a cebola, para dar a refogada. Azeite de coco, tá? a gente vai dar uma refogada em cima, que a gente vai colocar no chardinho e refogou Joga a sardinha com óleo e tudo, tá? Não sei se você vai preferir ela com óleo de tomate ou ela com óleo de... Com aquele outro óleo lá, tem de sabor, né? Tem o tomate, tem aquele outro óleo lá natural da sardinha E agora a gente vai colocar também, pra refogar, gente, que é muito importante, ó O repolho, né? Esse repolho é meio repolho, tá? Eu cortei ele E agora aqui a gente vai deixar ele dar uma refogada em tudo aqui Ele vai reduzir o volume, tá? A gente vai deixar ele aqui, meus amores, até ele ficar transparente E já a gente volta, tá bom? Mostrando mais um pouquinho dessa delícia Eu vou mexer só aqui pra misturar um pouquinho e vou deixar refogando E já já a gente vai mostrar esse repolho já todo Cozido Refogado Olha, meus amores, como já tá murchando E aqui eu vou pegar, ó, o tomatezinho também e já jogar Aí vou deixar ele refogando aqui por uns 5 minutos 5, 7, quando ele tiver... Quando ele tiver mais refogado, a gente volta pra gente continuar essa delícia de torta De caranguejo, fossa de caranguejo Então, pessoal, isso tá muito, muito cheiroso, olha O repolho, como vocês tão vendo, ó Ele já ficou transparente Então esse é o ponto, já secou Aquele líquido todo que tava aí E agora, por último, a gente coloca um pouco de extrato, né, de tomate Molho de tomate Coloca um vidinho de coco, de leite de coco E cheiro verde Se tiver azeite de D&D também, vocês podem colocar nesse momento, tá? E coloca o cheiro verde O cheiro verde, gente, é assim, ó E aqui eu vou deixar ele secar mais uma vez, tá? Quando ele tiver secado, a gente volta pra gente ir agora bater os ovos Que aqui é o recheio, gente Aqui é o recheio da nossa torta Então, pessoal, agora a gente vai pegar 4 ovos, tá? Aqui tem 2, aqui tem as gemas e aqui tem as claras E a gente vai bater A gente vai bater até ele ficar em ponto de neve Então, bora lá Então, pessoal, aqui eu bati os ovos, tá? Bati primeiro a gema, como vocês viram Depois eu coloquei a clara Aí você coloca um pouquinho de sal Pra ficar um pouquinho Pra você ver se o gosto do Tem sal ou não Então, como o meu tá bom Porque a gente não gosta de coisa muito salgada Gente, ela ficou desse jeito, ó Muito lindo esse recheio O que a gente vai fazer? A gente vai misturar no ovo, tá? A gente vai trazer pra cá, assim, ó E mexendo Vai ficar mexendo essa delícia aqui Devagarinho, pra cima, pra baixo Ele ficou dessa forma que vocês estão vendo E aqui a gente vai fazer esse processo nela toda Já já a gente volta já pra montar ela aqui, ó Então, pessoal, olha como ficou Nossa torta A gente misturou bem misturada Gente, isso tá muito cheiroso, não tá, Matheus? Uhum Você tá me perguntando qual a diferença do ketchup pro... O extrato de tomate O extrato de tomate O extrato de tomate Porque ele disse que parece muito Mas o sabor, Matheus, tu acha que é igual? Não sei Comenta aí, meus amores Se vocês sabem qual a diferença do extrato de tomate pro... O ketchup Qual é que tu não gosta, Matheus? Ah, não sei Eu não sei muito a diferença dos dois Gente, o Matheus tá me ajudando hoje Por quê, Matheus? A Sara tá na escola A Sara tá na escola, gente Então, meus amores Aqui já tá tudo misturadinho, ó Como vocês estão vendo Tá muito cheiroso Agora eu vou pegar essa minha A minha Essa minha vasilha aqui de vidro Essa forma de vidro, tá? E vou colocar Se você não tiver de vidro Pode ser uma de alumínio, tá? Não tem problema E a gente vai levar essa porta pra assar no forno Se você também quiser colocar azeitona, milho Essas coisas todas vocês podem colocar, tá? Ó Tá muito cheiroso isso aqui Eu vou levar pro forno quando estiver pronta E eu vou deixar lá meia hora Vinte e cinco minutos Quando estiver pronta A gente volta pra gente ver como ficou Essa delícia de torta Então, pessoal Olha como tá, gente Tá muito linda essa torta Muito cheirosa Meia hora que eu deixei ela, tá? Vou tirar aqui um pedaço pra vocês verem Aí você corta assim, quadrado Assim, ó Dá bastante pedaço Cortando assim Ela Depois pega esse pedaço Gente, isso aqui tá muito cheiroso Deixa eu pegar bem aqui uma Esse pedaço aqui do meio Olha, olha Olha, olha isso Nossa, meus amores Olha como ficou A nossa torta, gente Olha Tá super quente, tá? Queria pedir pra vocês Experimentar nesse período que muitas e muitas pessoas estão comendo torta Vou dar esse pedacinho aqui pro meu querido príncipe Mateus Meu presente de Deus E aí, Mateus, achou o quê? Tá bom Tá bom Gente, ele disse que tá bom Então, deixa eu experimentar aqui Essa maravilha de torta Hum Está uma delícia, gente Você sente o gosto da sardinha Do repolho bem cozidinho, né, Mateus? Uhum Parece que nem é repolho, gente Ficou maravilhoso Eu gostei muito E a gente vai finalizar por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Se não estiver chegando nesse vídeo Se eu vier colocar Paz, o amor, o ninho em todos os corações Um beijo, meus amores Fiquem com Deus Até o nosso próximo vídeo E tchau Tchau